O Heber eletricista, a quantidade de cartões de crédito e de débito que ele usa chama atenção. São pelo menos 20 e ele diz que nunca deixou de pagar nenhum deles. Para não se enrolar nas contas, ele sempre reserva o dinheiro de cada compra. Nessa mesma hora que eu compro nesta função crédito, eu guardo essa parte para que quando ela vier, a minha fatura, eu não tome aquele susto. Eu já vou ter essa mesma quantia guardada. Porque muitas vezes a gente cai nesse hábito de que eu tenho um cartão que ele tem um limite de 10 mil, mas esses 10 mil não é seu, só é seu o débito. O Heber pode dormir aliviado por estar com o nome limpo, mas conhece gente que não pode dizer o mesmo. Tem um amigo que chama Carlos e praticamente ele se embolou tudo nessa função de crédito. Ele sempre comprava crédito e achava que tinha aquela quantia, quando chegava no final do mês, dava lá aquele susto. E aí começou a pagar o mínimo, o mínimo e hoje ele está com o nome sujo. Aqui no Espírito Santo, segundo o Serasa, 1 milhão e 200 mil capixabas têm contas em atraso. As dívidas somadas ultrapassam 6 bilhões de reais. 28% dos inadimplentes devem os bancos e também cartões de crédito. No Brasil, são mais de 70 milhões, um recorde na série histórica. Até o fim do mês, os consumidores poderão negociar as dívidas com instituições financeiras em um mutirão promovido pelo Banco Central, Febraban e Procons de todo o país. Esse mutirão inclui dívidas que não têm bens em garantia. São aquelas que têm veículos, imóveis, as dívidas de cheque especial, de cartão de crédito, crédito pessoal, consignado. E cada instituição financeira tem naturalmente a sua política de desconto, a sua política de parcelamento. Mas todos acordarem que haverá condições especiais para a renegociação. Para negociar os débitos, os consumidores devem acessar o site consumidor.gov.br. Para manter as contas em dia, é preciso planejamento, controle e organização. Eu gosto de dizer que é inadimplência, não interessa a ninguém, nem ao consumidor, não quer restrições de crédito, nem aos bancos, não querem uma relação mais sustentável, mais saudável com seus clientes. A importância do mutirão é resgatar a capacidade financeira do consumidor. Mas é importante também que o consumidor tenha acesso a informações de educação e orientação financeira.